Música Quem vai viajar no feriado deve redobrar a atenção nas estradas do país Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização Ao vivo aqui de Brasília, a repórter Caroline Lasno tem os detalhes Caroline, bom dia Bom dia, Catiúcia, bom dia a todos O movimento nas estradas já é grande e deve aumentar ainda mais até amanhã por causa do feriadão Para conversar sobre isso comigo está aqui o inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal Bom dia, inspetor Qual a orientação da polícia para quem vai viajar de cá? Em todo o país há muita previsão de chuvas e condições adversas Então o deslocamento em rodovia federal é diferente do deslocamento em cidades Então as pessoas que forem adentrar a rodovia, tenham muito cuidado Observem bastante sinalização, obedeçam Porque os acidentes estão ocorrendo e estão ocorrendo por consequência dos motoristas Então 80% dos acidentes podem ser evitados Então vamos fazer a nossa parte também com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal Para que esses acidentes venham a reduzir Como vai funcionar a fiscalização durante o feriado? A Polícia Rodoviária Federal investe nas viaturas em deslocamento Visualizando o procedimento dos usuários nas rodovias federais Então a maneira que você vai dirigir, você pode ser notificado Para uma ultrapassagem indevida, excesso de velocidade E se fizer uso de bebida alcoólica, com certeza você terá sua CNH apreendida E há também uma proibição dos caminhões de circular? Tudo que for feito para diminuir o trânsito nas rodovias é feito Então em todo o país, de 16h a 0h de quinta-feira E de 6h da manhã a meio-dia de sexta-feira E no domingo de 16h a 0h, os veículos longos estão proibidos de circular Vão ser notificados de circularem em pistas simples Tudo isso a gente faz para poder, a Polícia Rodoviária faz Para que o movimento diminua e as pessoas possam ter um feriado mais tranquilo E só rapidinho para encerrar, quem está se preparando para viajar Quais os cuidados deve ter com o carro? Primordial é a documentação pessoal e do veículo Assim como todos que estiverem dentro do veículo Principalmente crianças também, identificação E o carro em boas condições de trafegabilidade Para que não tenha sua viagem interrompida nas rodovias federais Muito obrigada pelas informações Nós voltamos ao estúdio, Catiúcia Obrigada Carolina